A gente também tá ruim, o senhor tem que fazer o seguinte, sair e entrar de novo, é pra poder voltar. Quanto o resto? O senhor tem que sair e voltar. Agora não, ficou ruim o senhor. O senhor tem que sair e voltar depois. Sair e voltar. Exatamente. Isso. Vai sair. Aperta no xzinho aí, porque sair e depois retorna. E depois eu fui sair de lá. Era pra sair ao suficiário. Sair do sistema. Vai beleza.